E olha minha gente, o laudo do IML só deve ficar pronto em 30 dias, mas o médico legista afirmou que aquele casal que trabalhava em um resort em Olímpia morreu por asfixia mecânica provocada pela inalação de gás. A gente mostrou esse caso pra você ontem aqui no nosso SBT Interior. Essa declaração foi confirmada pelo delegado que investiga o caso. Edson Fernandes Lopes dos Santos, de 24 anos, e Rúbia Alves de Oliveira, de 22, foram encontrados mortos dentro de um quarto, no terceiro andar desse resort em Olímpia. O delegado, que cuida do caso, acredita que o crime tenha sido um feminicídio, seguido de um suicídio. O casal foi contratado por uma empresa terceirizada para fazer a manutenção da pista de gelo do resort. Eles eram de Guarulhos, na Grande São Paulo. No quarto onde os dois foram encontrados, não havia sinais de violência. Um botijão de gás, usado na pista de gelo, foi apreendido. Segundo o boletim de ocorrência, quem encontrou os dois no quarto foi um outro funcionário do resort. Em depoimento à polícia, ele disse que o casal brigava bastante e que estaria em processo de separação. Gente, as histórias se repetem, né? Só mudam os personagens, mas o roteiro é sempre o mesmo. É o relacionamento que está chegando ao fim. Muitas vezes a pessoa não aceita que a companheira ou o companheiro tenha ali uma vida, que continue vivendo sem ela. É o sinônimo de posse, aquele poder de posse, achar que tem controle da vida do outro. Enfim, gente, a história se repete pelo seguinte, viu? E os números comprovam isso. O Ministério Público de São Paulo soltou um levantamento mostrando que o número de feminicídios aqui no nosso estado cresceu 26% no ano de 2018, quando a gente compara com 2017. Foram 119 casos aí em 2018 contra 94 no ano de 2017. E sempre é o mesmo motivo, o quê? A vítima é morta por ser mulher e pelo companheiro, né? A gente nem pode chamar de companheiro, como diz aí meu colega jornalista Adib, fez uma reflexão muito boa esses dias no Facebook falando que quem é companheiro é parceiro, divide uma vida junto. Quem comete um crime como isso é tudo menos companheiro, né? Então realmente aí é o crime provocado pela mulher ser, na condição de ser mulher e também pelo fato aí de não aceitar o relacionamento. A gente fica se perguntando, eu quero a sua opinião, manda pra mim na nossa plateia virtual do Facebook. Qual a sua opinião sobre isso? O relacionamento acabou, qual que é o destino de cada um? Minha opinião, desculpa até bati no microfone, minha opinião é cada um segue sua vida, cada um segue o seu lado. Não tem aquela história, nossa não deu certo, claro que deu certo, deu certo durante algum tempo. Dali em diante cada um segue sua vida. Quem nunca teve aí um término de um relacionamento, claro, muitas vezes conturbado, mas que a vida tem que renascer, a gente tem que recomeçar a vida, então tem que parar com essa ideia. E o machismo mata, a posse mata e todas essas características que a gente vem falando muito aqui, ultimamente nos nossos programas do nosso SBT interior, dos três jornais, tem transmitido bastante casos como esse, mas a gente mostra que a intolerância, o machismo e esse sinônimo de posse realmente forma uma receita muito, mas muito perigosa mesmo. Manda sua opinião na plateia virtual que daqui a pouquinho eu vou ler seu comentário aqui no nosso SBT interior.